No próximo bloco, você vai conhecer uma das mais sofisticadas casas noturnas de São Paulo, onde se gasta até 20 mil reais numa só noite. Se tiver 200, 300 garotas na casa, ele tira a calcinha de todas elas, ele paga 200 dólares por calcinha. Vá até Santiago e peça que ele lhe dê um filho que eu não posso dar. Elvira e Zé Maria, fazendo tudo pelo título de nobreza. Tchau. Tchau. E escrava a rainha, Chica da Silva, amanhã, depois do Jornal da Manchete. Me joga por cima, me põe numa fria, comigo tudo combina. Chega junto, quero ser seu presunto, sou bonito e gostoso, de boa família. Presunto Ceará, que maravilha. Primeiro, surgiram as pilhas comuns. Depois, vieram as super pilhas do Ancelo. E agora, a tecnologia de última geração. DuraCell PowerTech. A única convividura que carga na própria pilha, para você checar o nível de energia, a qualquer hora, em qualquer lugar. DuraCell PowerTech. A pilha mais avançada do mundo. Durante o dia, seu corpo perde até um litro d'água. Os efeitos disso você logo sente na pele. Atualidades do Centro de Pesquisas Vazenol. Por isso, o Centro de Pesquisas Vazenol desenvolveu a mais eficiente fórmula para a pele ressecada. Para ser usada todos os dias no corpo todo. Sua fórmula única reforça a camada de proteção natural da pele. Experimente. Não é só você que vai sentir a diferença. Vazenol. Pesquisa intensiva. Proteção intensiva. Se você tem uma empresa com produtos de ótima qualidade, mas não está conseguindo atingir as suas vendas, então você está com um sério problema. Nós temos a solução para ajudá-lo. Não importa o tamanho do seu problema, nem da sua verba. Solução Propaganda. Uma agência criativa com larga experiência. Há mais de 27 anos no mercado. Solução Propaganda. Uma solução certa para cada problema publicitário. Essa é a Vanessa, minha namorada. Ela clica no bicho? Não, me ligou para Encontros Marcão. Ah, e acho que vou tentar. Qual é o mesmo número? 90411. É você que é Dolores? Não é que funciona. Ligue você também. Contros Marcantes. 90411. Você vai ver no Marte F. E eu te pesquisa desta terça-feira. A primeira vítima do casamento é a paixão. Ciumes, ressentimento, mágoa, o drama da separação. E um livro que ensina como superar essa crise. De um dia eu venho na casa com 20 anos. Eu venho até os 70 com a mesma pessoa. O Marte F. E eu te pesquisa vai ao ar nesta terça-feira, logo depois de Chica da Silva. Até lá. Oferecimento Petrobras. Tecnologia do poço ao posto. Bela Pong com ceras naturais de frutas. Proteção e beleza para seu cabelo. Apoio TAM. Sofisticação é o que não falta nas casas noturnas das áreas nobres de São Paulo. Carros importados, telefones celulares e muito, muito dinheiro para gastar. Vale tudo em nome do prazer.